Música Bom, a Patrícia passou por uma transformação Porque vai começar uma nova fase da vida, não é Patrícia? Tá casando no sábado No sábado E pra isso é bom a gente começar a repaginada, não é? Tá? Essa foi a ideia, Patrícia? Sim, é uma clareada, uma mudada O que foi feito nela, Gilson? A gente tá nos primeiros passos de uma mudança Na verdade, a gente fez o primeiro processo Ela pintava o cabelo de castelo escuro Deu uma iluminada nesse cabelo Então a gente começou dando uma iluminada nesse cabelo E apenas fizemos uma limpeza no corte nas pontas Sim, mas sem doses homeopáticas Exatamente, porque a transformação mais radical em termos de comprimento Vai ser nos próximos problemas da seleção de verão E a gente vai mostrar aqui Então hoje foi só o primeiro passo E eu uso isso aqui, inclusive, como uma dica Pra aquelas morenas que querem começar a clarear o cabelinho Não é necessariamente ficar loira E sim, apenas começar a abrir um pouco a cor Tirar aquele escurango, assim Então começar a dar uma repaginada pro pessoal Vai ser uma noiva radiante Vai ser uma noiva radiante Pra quem era super morena, né Patrícia? Se tu mexesse o que tu mexesse no cabelo dela Hoje foram só... Eu fiz uma limpeza de cor no cabelo dela E depois fiz umas mechas mais de transparência Só pra dar uma iluminada Pra tirar aquele excesso do escuro Mas é só o primeiro passo Mais mudanças por aí, né Patrícia? Com certeza E tufinhos de cílios Vários tufinhos de cílios Procurei dar mais volume E um batom bem cor de boca E era isso O problema desses tufinhos de cílios Sabe qual é? Que a gente nunca mais quer tirar É que nem droga A gente vai colar com um bôndo dentro Eu já sei que eu não vou sair daqui dois dias Porque parece que a gente já acorda assim Prontinha E isso é maravilhoso Eu adorei essa maquiagem Ela tá bem dentro daquelas maquiagens Que se viu ontem, não é? Ontem nós estamos gravando o programa Aconteceu ontem o Met Gala de Nova York, não é? Que é aquela maquiagem assim Bem iluminada E bem natural Bem natural, é isso aí É a tendência do momento Então prontos pra ver depois a próxima Transformação da fase Mudanças um pouco mais radicais É, então assim ó Um bom casamento Obrigada Que essa tua nova fase seja maravilhosa na tua vida E junto a gente mudar o cabelo é muito legal Maravilhoso Vine com Terra Vem ir ao kit Amém É Amém Amém gods Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto